é o gm no beat em placa no maju pra muitos nós é exemplo de superação muita vontade pra buscar nesse louco fundal ó nós firmamos ae de pé como vocês não queria acordei cedo fui buscar mas dei um leão por dia quer buscar o can, isso é fato, quem viu na lama hoje é exaltado ditado foda eu to aqui pra comprovar quem viu na luta vê nois conquistar viu nois na luta anda na lama não tinha fama mas a vontade aqui nunca faltou muito suor e pouca grana quem busca alcança sonhando alto hoje nois chegou vou viver pra realizar aquilo que eu busquei nois maloqueiro vivendo em outro nível um dia me julgaram mas quem diria cheguei fácil não foi mas nunca é impossível sobrevivente da tribeira entre pingos e goteira no palácio de madeira meu colchão no chão hoje pra anda tem na beira agenda cheia sexta-feira na leva de aprendizado essa reflexão entre mil tretas mil truta nós vai na luta vai invejoso eu sei que é um tiro nós manda nas pura hoje tá lua vai me passar roncando desportivo entre mil tretas mil truta nós vai na luta vai invejoso eu sei que é um tiro nós manda nas pura hoje tá lua vai me passar roncando desportivo pra muitos nós é exemplo de superação muita vontade pra buscar nesse louco mundial ó nós firmamos ae de pé como vocês não queria acordei cedo fui buscar matei um leão por dia quem busca alcança isso é fato quem viu na lama hoje é exaltado ditado foda eu tô aqui pra comprovar quem viu na luta ver nós conquistar viu nós na luta anda na lama não tinha fama mas a vontade aqui nunca faltou muito suor e pouca grana quem busca alcança sonhando alto hoje nós chegou vou viver pra realizar aquilo que eu busquei nós maloqueiros vivendo em outro nível um dia me julgaram mas quem diria cheguei fácil não foi mas nunca é impossível sobrevivente da tribeira entre pingos e goteira no palácio de madeira meu colchão no chão hoje pra anda tem na beira agenda cheia sexta feira na leva de aprendizado essa reflexão entre mil tretas mil truta nós vai na luta vai na luta vai invejoso eu sei que é um tiro nós manda nas cura hoje tá lua vai me passar ronca no desportivo entre mil tretas mil truta vai na luta vai invejoso eu sei que é um tiro nós manda nas cura hoje tá lua vai me passar ronca no desportivo M geene é ok ao gm no beat emplacando mais un é o gm ó l o l o